Música Pois é galera, estamos aqui na Arena de Futebol Vereador Dico Onde o Real Matismo, hoje está completando o aniversário E veio fazer essa pelada aqui para comemorar o seu aniversário E depois da pelada aqui vai ter uma feijoada para nós Na residência do vereador Brão Vamos lá botar nessa feijoada com força Vamos botar com força mesmo E aí o jogo aqui está um a um Tem os encamisados e os descamisados Um a um Os que estão uniformizados E aí garoto, bacana Pode ter um uniforme aí, está beleza demais Aí só no outro Flamengão aí, bacana Ei bola, uma bola dessa aí Bem lançada Ai Bruno E o time lá vem o time de amarelo Bateu, quase o Ailton faz o gol É escanteio para o time amarelo Aí ele tentou botar a bola entre as pernas do biloto ali E agora é só fazer É, perdeu sozinho Vai Gil Devane com ela, vai levando, vai levando Voltou, passou, deu o driba da vaca e vai passando Tentou fazer, não conseguiu Aí o Ailton bateu, não conseguiu E a bola está em jogo E a bola está em jogo Vai lá, vai biloto Tocou para o homem Jogou lá na lateral, não conseguiu pegar E aí garoto, daqui a pouco é você, né? É isso aí E o Cândidozão aí, não vai jogar não daqui a pouco, Cândido? É? Não vai jogar daqui a pouco não? Vai, vai buscar a chuteira, rapaz Vai buscar a chuteira lá para jogar O cara tem que começar a treinar de chuteira Que é para quando tiver mais ré E já saber jogar de chuteira Não tem mais negócio de estar jogando descalço, não Tempo que eu joguei bola, comecei a jogar Já foi calçado logo nos quichut Não tinha dinheiro para comprar calçado bom Comprar o quichutão Pesado, que só não sei o que E aí nós O quichute era feito de borracha Borracha de pneu de carro mesmo Ailton bateu, golaço Como é a comemoração aí, Ailton? Foi golaço, golaço 2x1 para o time uniformizado 2x1 Pois é, galera Aí eu Meu primeiro calçado foi um quichute O quichute era feito de tecido Um tecido resistente Uma lona Com Com Uma lona Com borracha Borracha de pneu mesmo Borracha pesada mesmo E a frente dele ali Era coberta com uma borracha Aí foi falta aí Que foi um carrinhozinho ali E escorregou Aí A gente cortava E pegava uma faca Bem amoladazinha E ia tirando aquela borracha Que cobria A frente do pé da gente Que era muito pesada E ela Ela era dura demais Que criava uns calos nos dedos da gente Por cima dos dedos Aí a gente Ficava mais maneiro O Ficava mais maneiro O quichute Aí a gente Aí a gente cortava Tirava E ficava bom de jogar Quichute bem baratinho A chuteira naquele tempo Era coisa do outro mundo Hoje é que todo mundo Pode comprar chuteira Naquele tempo não podia não Todo mundo pobre demais Que não tinha dinheiro Não tinha nada Aí não podia comprar chuteira Era no quichute mesmo Que era bem baratinho o quichute Com as travas A zona quadrada Que tinha por debaixo dele Pesado demais E aí a gente Mas aí a gente participava também Hoje não Hoje está mais fácil as coisas Está mais fácil Pois é galera Aí eu vou Eu vou desligar um pouquinho aqui Os meninos estão brincando aí Depois a gente volta de novo Com vocês Na hora galera E aí já estão começando o time perdedor É danado para querer Querer Quase ele faz o gol Quase faz o gol Pois é galera Valeu aí Um abraço para todo mundo aí Tudo de bom para vocês Vou desligando aqui um pouquinho E a cigarra está cantando para ali Passarinha ali Está cantando ali na serrinha Valeu aí galera